Música Meu nome é Luiz Amorim, sou médico hematologista e hemoterapeuta, diretor-geral do Mourinho e professor da Universidade de Castelo Branco. As coletas externas, que é como a gente chama, que são atividades como as que estamos fazendo hoje aqui na Castelo Branco, são fundamentais para que a gente mantenha um número de doações adequadas, consequentemente, para que a gente tenha sangue disponível para os hospitais que precisam de sangue na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Hoje o Mourinho depende muito das suas coletas móveis, as pessoas têm dificuldade de se movimentar, de se mobilizar para ir até o Mourinho, que fica no centro da cidade, mas é longe, por exemplo, é muito longe daqui de Realengo. Então as coletas móveis facilitam muito a vida de quem quer doar, ajudam muito as pessoas a se deslocarem até aqui, porque é próximo da sua casa ou do seu trabalho, e com isso a gente consegue sempre um número de doadores muito interessante. E mais ainda, doadores jovens, doadores nas universidades, geralmente são doadores muito jovens, que é um público que a gente quer atrair, a gente precisa atrair, para que a gente mantenha sempre o número de doadores, de novos doadores, a renovação da doação de sangue. E a doação de sangue é insubstituível, é fundamental. Por exemplo, quando a gente pensa em acidente com vítimas, esses acidentes sempre requerem muito sangue, esse sangue tem que estar pronto para hoje, não pode esperar as pessoas se mobilizarem para doar depois do acidente. Não, é uma mobilização que precisa ser diária, diuturna, para que nunca falte sangue, para que as pessoas que precisam de sangue tenham essa necessidade satisfeita. Oi, meu nome é Alice, sou do curso de medicina do primeiro período, estou aqui doando sangue com o intuito de ajudar as pessoas com uma suma importância, por conta que muitas pessoas não doam e acabam faltando nas unidades. Então, venha doar seu sangue. Olá, eu sou a Camila, médica hemoterapeuta da equipe da coleta externa aqui do HemoRio. Hoje foi um evento muito importante aqui na Universidade Castelo Branco, em que a gente teve vários doadores de sangue. As coletas externas são fundamentais hoje para manter os estoques aqui no estado do Rio de Janeiro, no Hemocentro Coordenador, que é o HemoRio, que faz distribuição para a rede pública do estado do Rio de Janeiro, de diversos hospitais, inclusive com emergência aberta, hospitais de grande volume de demanda de sangue. A doação de sangue é super importante, é um ato de amor ao próximo, terante a sociedade. Para a gente manter alguns pacientes que fazem tratamentos crônicos, as pessoas geralmente pensam em trauma e emergência aberta, mas também para os pacientes oncológicos, para grandes cirurgias. Então, manter os estoques abastecidos no estado do Rio de Janeiro é super importante e a gente conta muito com as coletas externas para a gente ir até mais próximo aos doadores. Hoje nós tivemos 60 cadastros e 40 bolsas coletadas aqui e é super importante a população também ir até o HemoRio. O HemoRio fica na rua Freicaneca, número 8, ali no centro do Rio, tem metrô próximo. Precisa ter mais de 50 quilos entre 16 e 60 anos para a primeira doação. Se já tiver doado, pode ir até os 69 doando. As pessoas com 16 e 17 anos, ou seja, os menores de idade, precisam de autorização dos pais, precisa estar bem alimentado, sem alimentos gordurosos, ter dormido bem e estar bem e se sentindo bem de saúde. Legenda Adriana Zanotto